Então a gente ajuda lá, o pai de casa, todo mundo vindo. Hoje? Eu já te deixo lá, vou pro voo, aí na volta você leva uma roupa. Já vou tomar um banho lá, vou reflarar aqui nesse jogo. Tomo um banho lá, já vou deixar o trabalho. Aí vai lá, vai lá, vai lá. Esse é o time de quadro que eu falei. Não, é o time do Flamengo não. É ali no Flamengo, vamos ver o Flamengo. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. É o Flamengo. É o Flamengo, não. Não vê no Flamengo que vai dar. Ah, o cara de serviço, o Alex. Ele me chamou pra jogar. Eu queria jogar lá no time do Flamengo. Vai começar os outros Flamengo. Eu vou me adaptando a quadro assim. Eu dou outro cara lá de Flamengo mais cedo ali no jogo. Próximo, nove, nove, nove. Dez horas da manhã. Mas tartarzinho. Esse daí já vai começar onze horas. với hai liga. Tô com thamengo. Tô com the left to. Pô com a barca da liceia das liceas. Tô com a barca da licea da licea. Tô com o da rica. Tô com o da rica. Tá fazendo tudo bem? Que tenho que ir pro rica. Tô com a barca da licea lá. Tô com o da rica. Ai, vai. Foi tudo bem. O time dos caras lá ficou bravo, sem querer uma hora sobrou o braço na cara do cara, na cara do cara, ele ficou batindo maldade. A segunda vez que ele bate na linha, vai falar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa, vai falar qualquer coisa, vai falar qualquer jeito, vai falar qualquer coisa lá na cara. Aí uma outra hora eu peguei a bola, aí ele veio, uma batida assim, depois bateu a bola de medo. Aí eu já não via minha mão. Aí veio outro amigo dele, aí ele achou que eu não ia ver ele vir do outro lado, aí ele viria arrumar nada ali, olha aí, que pau daria, que pau daria, que os cabineiros logo. Eu bouncing, posso vir aqui, aqui dentro, com ele, com ele as para o encaminhares, temple. Então só no quarto, cida a bola, a bola tem umfeld da pessoa, tem umfeld da pessoa, com eleanja, ele sabe que o povo ava ela, com ele, que chegava a mim, com ela saiu nervoso, é bravo, tá? Os caras bravam comigo, eu não sei, eu não sou chato, eu sou chato, eu sou indirulado, eu não sei o que é isso, eu sei que não... o menino está vendo se dá o Ânimo no jogo, né? Porque se passar aqui está difícil... O que é o caralho? . . . Se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Se quiser, se quiser, se quiser. Fala, se quiser, se quiser. Faça algumas coisas que estão aqui. Esse cara adora bater. Meu Deus, já está sentindo. Já enterraram meu tipo de ex-dissão. A gente já perde a irmã na sexta e pede o marido no sábado. O que é isso? Nossa! De madrugada, de sábado e de domingo. Pô, enterraram... Enterrou a irmã dela ontem. 11h da manhã, enterrou o marido de hoje. Às 4h da tarde. Quando a pessoa não grita... Pô, filho! A pessoa está gelada, meu. Se ele mexe com a pessoa, a pessoa... Não vê se você volta a volta, está parecendo um cubo de gelo. Pô, filho! Do lado dela ainda. Olha que situação. Meu louco, meu. Ela... Sofrendo ainda por causa da irmã que morreu e tal. Alguém esfriou a cabeça até a direita e de repente... Puxa! Perde o marido. Dois choques assim seguidas. É lindo. É lindo. É lindo. É isso aí. E tem que ter muitas pessoas que falam também com o futuro que é uma seguida. da Dietmar. É lindo. Se a gente tem alguma coisa aqui... Néstor está ficando porém. Há uma... Uma... Ele está ficando corrente. Não vou pegar uma cartilha. Mas pode arrumar aqui, pô. Não tem ninguém. Não tem um nível de carro. Não tem nada. É lindo que possa ficar orando. Um cara lá de tudo isso. Ah... É lindo. O que é que a gente vai fazer? 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 O que é a gente vai fazer? O que é a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que é 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 a gente vai fazer? A gente vai fazer? O que é 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 a gente vai fazer? E aí, Daniel! Olha o Danilo! Derruba o Danilo, caralho! É! É, Gizão! Não vou deixar fazer pressão no cara lá, caralho! Vamo o cu! Ei, Juiz! Mais pra trás ainda, Juiz? Aqui na linha de lateral? Que bola, hein? Vamos! Ô, Nino, vai lá! Agora vai! Meia hora! Ô, Mariano! Botou a mão no bolso! Porque tava com frio! Ei, corta a dele, mano! Não tomou um chapéu porque o Danilo foi um hit, mano! Nossa, tá de brincadeira, velho! Que dita, caralho! Improvante! Congregou, cara! É o fundo, Danilo! É o fundo, Danilo! Não vai com o Guilherme! Que dita caralho! É! Ei, Jujão! É ae, Jujão! É ae, Jujão! É ae, Jujão! Levanta, neguinho! Tá empatado, bagulho! É ae, Jujão! É ae, Jujão! E aí, neguinho, eu vou fazer teatro, rapaz Mocinha, boneca O juiz, filho da puta Silveirinho? É isso aí Quente o óleo, Pascal? Mas falar que ainda tem televisão O caralho, o caralho O caralho, o caralho O caralho, o caralho Acertou o cara, ela tava dentro de direção da mulher Eu tava no céu O cara pra ele, só na vida acertou o cara lá, que é na farmácia Mano, o que ganha? Foi o último, né, mano? Foi o último, foi o último Foi o último da farmácia Era o último, né? Ele tá subindo, cara Levanta, levanta Vai pra quê, Diego? Vai pra quê? Vai pra quê? Vai, tu? Vai! Até era pra correr pra dentro do gol. Chutar e correr pra buscar. Ah, foi nada não, juizão, caralho! Só pinta pro lado, caralho! Tá chupando a fita, filha da puta! Pai, tá de brincadeira, hein, juiz? Achou o cartão no bolso, né, viado? Chama a bola na direção dele e manda o outro dar uma pancada, caralho! Choupou pro juiz, tá bom, cara! O fi tá aqui, viu? Mandar o fi te pegar, viu? O povo vai te pegar, hein? O povo ainda fez choque, mano! O povo ainda fez choque, mano! O povo ainda fez choque! Era bom se pegasse o cara retardado mesmo e mandasse ficar lá atrás do Bandeirinha. Aí, seu cuzão, fica só na orelha, mano! Vamos! Com alguém pra ficar lá nas colas na orelha do Bandeirinha, só pra... Acende o refletor, desgraça! Que desgraça! Tá economizando energia! Aí, vamos! Acima dele! Que desgraça! E aí, Edson! E aí, já faz! Caralho! 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 O que vai acontecer, viu? E aí, Edson! Caralho, viu? Caralho! O Alemão atropela todo mundo, mano, é todo jogador de time inteiro E aí, moleque! Vai, Diego! Pra cima dela! Vai, Diego, pra cima dela! Passou, passou! Lateral, caralho! Gol! Vai! Vai, caralho! Chega no partel! Tomeu! Tomeu partel! Tomeu partel! Tomeu partel! Foi nada não juizão, ô! Não é juizão? Só fita pra um lado, hein, caralho! Só tem cordão pra um lado, né, Vião? Tá gostosa a massagem, pastelo? Com trinta e três? O cara da farmácia já tá até fechando a porta já Os caras botam com a carne, porque se botar pra lá os caras mandam lá embaixo Na farmácia dá pra negociar e tentar recuperar a bola Dá uns beijinhos nele juiz O que você tá pedindo aí juiz? É pra ninguém invadir o campo ali Se os cara quiser ir lá os cara vai Não é ele que vai segurar com certeza Só vai dar de boa aí Trocou o goleiro? Trocou o goleiro só pra pegar o fênalti? Não mesmo, só trocou a camisa Só trocou a camisa porque tava com frio Não, você que tinha trocado os goleiros pra contar a camisa Eu acho que a gente trocou Vamos lá, não entraba, hein? Pernãozinho pra acabar, né? Vem cá, dá pro fênalti? Trocou, trocou aí Vai, Pastel! Vai na papeira, Pastel! Vai, Pastel! Vai, Pastel! A casa caiu, Pastel! Olha lá a torcida, olha lá A casa caiu, Pastel! É o oito que vai bater? É o oito que vai bater? Me botaram o oito! Me botaram o oito! Tô lá em cima? Tô lá em cima! Tá cobrindo lá lá Ô Gil! Ô Gil! Errou! Errou! Ô Gil! Ô Gil! Ô Gil! Ei! Vou levar embora, hein? Gol! Gol! Tô lá em cima! Fá com們! Ah, não tá ruim, mano! Mas a tê pra proteger, hein? Vai, cê pra proteger, hein? Vá, caralho! Vá, caralho! Vá! Vá, 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 vá! Vá, vá! Vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá. Vá, 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 vá! Vá, caralho! Você não tá rio louco, mano? É o cara do Goiás lá, não? É, vai, vai! Esse aí tá mais loja lá, não sei. Rui, Gabriel!